Eu sou a Amanda, eu prefiro viajar e hoje eu vou mostrar pra vocês como faz pra chegar em Lençóis na Chapada Diamantina. Vai ser uma viagem aí de 6 dias, mas esse é o primeiro vídeo e eu vou contar pra vocês tudo que eu fiz pra conseguir chegar em Lençóis. Partiu? Primeira coisa, galera, pra mim o aeroporto mais próximo e que faz parte das rotas, né, é a Salvador. Então eu saí de Recife, que foi uma outra viagem, foi uma viagem muito legal e eu falei, poxa, já que eu vou pra Recife e tem voo direto da Bianca de Recife pra Salvador, eu vou aproveitar pra Salvador e vou fazer a Chapada Diamantina, que era um sonho antigo que eu tinha. E agora em setembro, que é uma excelente época pra ir pra Chapada, aí eu falei, vou para os dois lugares e é isso. Então eu peguei o voo pra Salvador, aí eu vim de Uber, aqui pra rodoviária, só tem uma rodoviária em Salvador, então é tranquilo. E aí eu comprei a passagem, que custou R$85,32 para Lençóis e eu vou ficar em Lençóis e eu vou fugir. Aí lá em Lençóis eu vou ser recebida pela agência Nas Alturas, que é uma agência que eu adoro ouvir falar super bem, e eles organizaram todos os meus passeios lá. Mas aí eu conto pra vocês isso no próximo vídeo. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de como é o trajeto até lá. São seis horas e meia de ônibus, de Salvador até Lençóis, vamos ver como é que são as paradas. E pelo que eu vi, o ônibus mais cedo que tem, acho que às sete da manhã, e depois tem uma da tarde, que é o ônibus que eu tô pegando. Eu cheguei aqui às 10, então eu vou esperar um pouquinho, tomar um chá de cadeira. Eu vou aproveitar aqui na rodoviária pra comer alguma coisa, eu posso passar na farmácia, comprar repelente, que é muito importante levar. E vambora comigo, vamos ver o que vai acontecer nesse dia meu aqui, até chegar lá em Lençóis. Chegou meu ônibus aqui, quando você entra, você vai pagar R$2,00 de taxa, que é uma taxa de embarque intermunicipal, alguma coisa assim, é um cartãozinho vermelho. Aí você bota no negocinho e você entra. O ônibus tem ar-condicionado, tem banheiro, e são seis horas e meia mais ou menos, daqui até Lençóis. E Lençóis não é a última parada, parece que o destino é Salvador Seabra. E eu vou parar em Lençóis que é antes, então tem que ficar ligada pra ver onde vai ser descida, né? Lembrando que você pode vir de avião também pra Lençóis, aí você pode pegar o voo de Salvador. Mas é bem caro, e não tem voo todos os dias, então como achei que era uma segunda-feira, eu aqui, a gente já vamos falar também, sabe? Comprei um espetinho, um suco de laranja, deu R$12,00, mas vale a pena o investimento, porque você tem que voltar a metade do caminho, tem que dar mais três horas até Lençóis, e eu não sei que horas a gente vai chegar, vai que vai ganhar rafamento, enfim, aí eu comprei esse lanchinho, tá bom, mas tá ok. São sete horas agora, são sete e meia agora, acabei de chegar, aqui é a rodoviária de Lençóis, dá pra ver? Ela é pequenininha ali, tem uns táxis também, caso você chegue, não tem ninguém pra te esperar, ou nenhuma agência, e agora eu vou lá, na primeira pousadinha, e assim, esse foi o trajeto, eu achei bem tranquilo, eu vim dormindo a beça, você perde o dia inteiro o deslocamento, então, você tem que planejar isso no seu roteiro, tanto a ida quanto a volta, dá pra você não perder seu volvo, enfim, essa foi a minha dica, eu espero que você tenha curtido, e quem gostou, não esquece de se inscrever no canal, deixe seu like aqui embaixo já, compartilha com os amigos, aproveita e vai lá no blog, que tem um artigo completo sobre o meu roteiro do Chapada Diamantina, com mais informações, preços, e liga a notificação, porque vão ter vários vídeos sobre o Chapada Diamantina, e eu aposto que você aí vai querer saber mais sobre essa aventura, esse lugar incrível que eu cheguei agora, tá bom? Então tá bom. Beijo, até o próximo vídeo, e não esquece, vamos mostrar pra mundo que viajar é possível, tchau!